Percorremos milhões de quilómetros. Conhecemos milhões de pessoas. Compusemos milhões de notas. Demos energia a milhões. Proporcionamos alegria a milhões. Escrevemos milhões de histórias de sucesso. Recebemos milhões de agradecimentos. Conquistamos milhões de fãs. Estamos sempre aqui para si. De milhões de maneiras diferentes. Visite-nos. LR Health & Beauty. More quality for your life.